Fala galera, beleza? Todo mundo sabe que o Enem tá aí chegando, né? E tem um monte de gente que vai fazer o Enem e não sabe nem que curso vai querer fazer depois, se conseguir passar e tal. E eu sei, eu sei, eu te entendo perfeitamente porque eu também já tava nessa situação, né? E é exatamente por isso que eu vim fazer esse vídeo hoje. Tanto pra você que tá fazendo o Enem, que tá procurando aí um curso que se identifique e tal, quanto também pras pessoas que vão fazer o Enem experimental. Pra aquelas pessoas que estão no primeiro ano, no segundo, no ensino médio. Pra você também esse vídeo, pra poder vir conhecer um pouco mais esse universo da publicidade e propaganda. Ah, gente, e eu estudo na UFOB, que é a Faculdade Federal do Oeste da Bahia. Ela foi desmembrada da UFBA e começou a chamar, em vez de UFBA, chamou UFOB, né? Com o Lodinho Lígia, o Oeste da Bahia, tudo bem. E sim, esse vídeo é falando do meu primeiro semestre de publicidade e propaganda. Então se você tem interesse em saber um pouquinho mais do meu curso, é só acompanhar o vídeo. Ah, e aproveitando pra falar também que é essa tiarinha aqui, maravilhosa. Gente, me disse essa tiarinha, não é maravilhosa? Olha que linda. Eu ganhei essa tiarinha da loja Amo, aqui em Santa Maria da Vitória, que pra quem não sabe é onde eu moro, tá? Então se você também achou ela linda, eu recomendo você ir lá visitar a loja, porque, gente, é maravilhosa. Sem brincadeira. Tem de tudo que vocês pensarem lá, desde maquiagem, a brincos, a tiaras, né? E eu vou deixar todo o contato da loja aqui na tela também e aqui no box de informações, tá bom? Tem o Instagram também deles, eu vou deixar tudo certinho aqui, então corre lá pra visitar eles. Tô certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? E se você quer o de paraquedas aqui no canal, já se inscreve aí, deixa o seu joinha pra poder saber que você gostou do vídeo, tá bom? E comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos, assim, desse tema, desse assunto de faculdade, que eu vou trazer muito mais pra vocês. Eu tava até pensando em trazer um material escolar, assim, do segundo semestre da faculdade, então comenta aqui embaixo se vocês vão querer, tá bom? Bom, eu vou começar falando das matérias que eu tive lá. A primeira matéria que eu vou falar é de ação artística e apreciação estética. Bom, o que é que eu tenho pra falar dessa matéria? Assim, eu achei ela meio louquinha, né, o assunto dela, mas eu amei. Tipo, foi uma das matérias que eu mais gostei, sinceramente. Ela é bem legal, porque teve uns trabalhos que a gente fez também, gente, que é maravilhoso. E também os assuntos são coisas super interessantes que você aprende, assim, que você fala Meu Deus do céu, eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Realmente são coisas bastante interessantes, que por ser tão diferente, assim, eu acho, A gente acaba gostando muito. Bom, e como o nome já fala, né, elas trutavam de história da arte, basicamente, isso. Só que de um jeito diferente, né, uma arte mais diferente. Também tinha a parte de estética, né, claro. Nessa matéria também a gente leu vários textinhos interessantes pra poder debater em aula também. Na minha faculdade, pelo menos é assim, o semestre é dividido em dois. Cada uma parte, no caso, uma unidade vale dez pontos, soma vinte, depois divide por dois e fica dez, sabe? E a média é cinco. Então, os professores dividem, assim, a primeira unidade faz um trabalho e a segunda faz outro. Bom, a maioria dos professores fazem isso. E no primeiro trabalho que a gente teve dessa matéria foi esse aqui. Esse foi um conto que eu escrevi pra essa matéria, que a gente tinha que criar alguma coisa relacionada a um objeto que a gente gostava, e baseado nos textos que o professor deu pra gente ler. E eu adorei esse trabalho. Bem, foi, tipo, um dos melhores trabalhos que eu gostei, que eu amei fazer, foi esse de escrever esse conto. Outra matéria que eu tive também foi de filosofia e história das ciências. Essa matéria eu achei muito, assim, nada a ver, sabe? Porque eu achava que ela deveria ser mais explicativa. Faltou um pouco disso, sabe? Ficou meio assim... Tem sempre essa matéria mesmo que a gente não gosta muito, seja por conta de uma coisa ou de outra, né, que não vale a pena ficar falando. Mas tudo bem, essa matéria eu não gostei muito, não. É isso aí, isso é só sobre de pressocráticos, essas coisas e tal, e eu achei muito nada a ver, e eu não gostei não. Outra matéria que a gente teve foi Fundamentos da Publicidade e Propaganda. Essa matéria foi super legal porque ela realmente tratou do nosso curso, sabe? Ela deu toda a base geral, assim, que a gente ia precisar no curso e também fora dele, né? Depois que formasse ou quem fosse estagiar e tal. A gente também fez vários trabalhos bem legais nela, que aplicou realmente o conteúdo, sabe? Nós estudamos sobre as agências tradicionais, a composição de uma agência. A gente estudou também sobre publicidade, o que é a publicidade, o que é a propaganda e a diferença de marketing, né? Porque se você chegou aqui e vim falar que eu estudo marketing... Tchau. Voltei. Enfim, não digam que o estudante de publicidade e propaganda faz marketing. Não é a mesma coisa. Essa matéria de Fundamentos foi super da hora, eu achei super massa. E se vocês quiserem que eu grave também um vídeo aqui falando mais sobre isso, da publicidade, propaganda, a diferença das coisas e tal, só comentar aqui embaixo, tá bom? Que eu trago tudo pra vocês bem detalhadinho, pra esse vídeo não ficar tão grande. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, se vocês quiserem que eu fale, pode deixar aqui no comentário, que eu faço um vídeo separado, só respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Outro também que eu achei muito legal foi a de História Social dos Meios de Comunicação. A gente estudou o princípio da impressão, assim, da criação da prensa de Gutenberg. A gente estudou também o início da fotografia, né? A história da fotografia. Cinema, internet, rádio, televisão. Gente, foi muito legal, eu achei muito interessante essa matéria. Fora que a professora também era muito, muito legal, gente. Ela é um amor, eu adorei ela também. Que me falasse mais, ós pra gente, né? Só que são muito poucas, então agora mesmo que você gostasse, não vai ter ela, infelizmente. Mas eu adorei ela, adorei a matéria, foi muito interessante. Na verdade, essa matéria foi em conjunto com ela e com a professora de Fundamentos, e as duas são maravilhosas. E por isso também a matéria ficou maravilhosa, né, gente? Não tem nem o que se falar. E eu adoro história, e ainda história da fotografia, com história da internet. Não tem como não gostar, não é mesmo? Nessa matéria também, um dos trabalhos foi cuidar de uma página de Facebook sem criar ela do zero e tal, falando de alguma pessoa que revolucionou a comunicação. E é claro que meu grupo falou sobre o Marcos Zuckerberg, né? Quem menos do que o criador do Facebook, numa página do Facebook. Tudo à venda, né? A professora também adorava trazer coisinhas pra gente ver. Ela trouxe até um papiro antigo, gente. Fora que ela trouxe cópias também de jornais de publicação aqui, porque a gente também aprendeu a história sobre a história do jornal, né, e da revista. E ela trouxe várias dessas aqui. São várias cópias de jornais super antigos, os primeiros jornais que nós tivemos aqui no Brasil. E é super interessante, gente, você olhar, assim, a tipologia, assim, das letrinhas. Nossa, é muito interessante você saber como é que surgiu tudo disso que a gente tem hoje. Tipo, como foi criado eu falando aqui com vocês, entendeu? Gente, é magnífico. Sério, se vocês se interessam por esse assunto, façam publicidade, propaganda. A quinta matéria que eu vou estar falando pra vocês é a informática aplicada. Então, né, não é que essa matéria foi ruim como a outra de filosofia. Ela foi boa, foi muito boa, assim, foi muito explicativa. Só que a pessoa que não se dá muito bem com informática pode não parecer, mas eu não me dou tão bem, assim, com informática. A gente aprendeu um pouco de Excel, de Word e de InDesign. Assim, foram maravilhosos. Eu adorei o conhecimento que eu obtive, assim, pra mim. Só que essa coisa de informática não me deu tão bem, não, sabe, gente? Não foi feito pra mim essa coisa de informática, não. Bom, a última matéria, e não menos importante, foi OLPT, Oficina de Leitura e Produção de Textos. Essa matéria foi muito boa, e a professora também foi melhor ainda, né? Bem juízo. E, assim, no meu ver, essa matéria foi uma mistura de português com redação, de um jeito bem mais bacana de se aprender, sabe? Naquela português de gramática que a gente aprende na sala de aula, que é, tipo... Meu Deus do céu, pra que eu tô estudando isso? Não é chato, assim, tipo, pelo contrário, foi uma das melhores matérias que eu tive lá também, né, gente? Topo das melhores matérias também, porque a professora é maravilhosa e sabe explicar o conteúdo. Foi ótimo. Teve uma palestra super legal sobre preconceito linguístico, e a gente estudou também esse assunto. Fizemos até uma peça aí, que eu me vesti de fadinha, vou deixar umas fotos aqui da peça que a gente fez. Tratando também sobre o preconceito linguístico, que a gente fez baseado na língua de Eulália. A gente aprendeu sobre o jeitinho de falar de cada lugar do país, porque que cada um fala de um jeito diferente e tal. E foi, tipo, muito legal, gente. Eu amei essa matéria. A gente escreveu também um artigo de opinião, muito da hora. Cada um individualmente pensou em um tema que queria falar no artigo de opinião. O meu foi sobre poligamia. Não defendendo, nem dizendo contra, nem nada, só explicando que isso realmente existe, tá, gente? Não me matem aqui embaixo nos comentários. E, assim, foi maravilhoso. Eu adorei produzir esse texto também, porque eu adoro escrever, né? Eu adoro produzir histórias. Eu acho super bacana. Então, essas foram as matérias que eu tive nesse semestre. Se vocês interessaram nesse assunto, deixa aqui nos comentários que eu faço também a dos outros semestres, que eu trago pra vocês mais conteúdo da faculdade. Me deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, também deixa o seu gostei aqui. E se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo falando sobre como escolher o seu curso e tal, depois do Enem. É só vocês deixarem aqui no comentário o que vocês querem ver. Então, gente, foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo do canal. Tchau!